Ela transformou os problemas da infância em solução para a vida toda. A Denísia, da Seleção Brasileira de Vôlei, bloqueou a fraqueza e transformou as dificuldades em pontos positivos. Meu nome é a Denísia, jogadora de vôlei do Osasco. Tive uma infância difícil, consegui superar isso com o esporte. No vôlei, tricampeã da Superliga, campeã paulista, junto com a Seleção, conquistou o Grand Prix no Japão. Mas a Denísia é recordista mesmo na vida. No bom humor, o sorrisão e as brincadeiras fazem parte da personalidade dessa morena de 1,86m de altura. E quer saber de uma coisa? Ela tinha motivos para ser bem diferente. Eu fui adotada aos dois anos de idade. Minha mãe faleceu quando eu tinha um ano e oito meses de aneurisma. O meu pai tinha se separado da minha mãe. Eles brigavam demais. Então aí chegou uma hora que não dava mais certo. Eles tiveram que se separar. Se separaram hoje, eu não conheço ele. Órfã, ela foi adotada e recebeu todo o carinho de uma família que conhecia sua mãe biológica. Mas mesmo assim, não foi fácil. Eu passei por dificuldades? Passei, entendeu? Dificuldades psicológicas. Às vezes está querendo a mãe perto, um conselho, entendeu? Mas, tipo, eu acho que isso que aconteceu pra mim, eu não me vejo como uma pessoa triste e nem quero que ninguém tenha dó de mim. A Denísia se tornou protagonista da própria história e escolheu um roteiro feliz. Eu ganhei força com isso. Eu sou uma mulher hoje, 24 anos, entendeu? Mas eu me sinto uma mulher, uma mulher responsável, uma mulher guerreira. Eu acho que se não tivesse acontecido tudo isso na minha vida, eu acho que eu não seria quem eu sou hoje. E isso eu tenho a agradecer, somente agradecer a Deus por tudo. Ela deu a volta por cima, é uma merecedora de tudo isso que ela está tendo. Então, eu bato palma pra ela, porque realmente é difícil passar por isso e você não ficar falando diariamente o que aconteceu, o que já passou. Não restam dúvidas, a Denísia superou os problemas da infância, amadureceu mais cedo. Tanto que aos 11 anos de idade, saiu da casa dos pais adotivos. Mas dessa vez ela não estava sozinha, não. Foi atrás dessa bola, do vôleibol, rumo ao sonho. Enquanto todas as meninas estavam chorando, com saudade dos pais, estavam querendo ir embora, eu estava curtindo, entendeu? Estava dando risada. Já são mais de 12 anos de vôleibol, 12 anos assim, rindo pra vida. E é assim que ela quer chegar mais longe ainda. Eu quero muito estar com a seleção, quero ser titular. Eu acho que, de acordo com o meu merecimento, com o meu esforço dentro de quadra, isso pode acontecer um dia. E quero ser campeã olímpica, porque não. Londres ou Rio? Os dois. Os dois. Os dois? Os dois. É o bico de olímpica? Pode, o bico de olímpica. Aos 24 anos, a jovem atleta tem muitos sonhos. Mas o principal dele está fora das quadras. A Denísia quer ser o que infelizmente ela não teve. A Denísia é louca pra ser mãe. Tô louca pra ter um filhinho, pra eles fazerem bagunça, eu dar, pegar ele no colo, abraçar bastante, ter uma família com meu marido. E não para por aí. Quero muito abrir uma ONG ainda, venho estudando isso, ajudar crianças carentes no Brasil. Acho que elas necessitam disso, acho que um pouquinho que eu puder ajudar vai fazer bastante diferença. Cada um tem o caminho, segue o caminho que escolheu. E eu escolhi ser essa a Denísia. E eu tenho que fazer bem feita. A Denísia do vôlei. Sou uma recordista, com muito orgulho. E eu tenho que fazer bem feita, 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 eu tenho que fazer